Se no passado verão todos os caminhos iam andar ao Tamariz, este ano a mítica Casa da Costa do Estoril promete de novo ser uma escolha obrigatória. Em dia de reabertura, a nossa Câmara não faltou à festa. Viemos à inauguração do Tamariz e hoje o dress code é gold. Só que eu aposto, mas aposto que nem toda a gente vem de dourado. Vamos saber se o dress code é obrigatório. Eu acho que o dress code devia ser obrigatório. Claro que nós não vamos deixar ninguém de fora, mas eu acho que se chegar ali alguém que não tiver um apontamento dourado que seja, eu arranjo-lhe um apontamento. Sendo que o dress code é gold, tu estás assim, assim, do médio. Não tinha gold, mas sempre é trazer o mais parecido que lá tinha em casa. Eu gosto que as pessoas sejam de branco e de branco, e gosto de ir numa noite branca, já fui a várias, e vou sempre de branco, não vou de preto, para uma festa branca. É, esta eu acho que dá mais asa à pessoa poder, é não o aparecimento de dourado, só porque vem com uns brincos, só pode vir com um colar dourado. Esta aqui vai dar mais asa, aqui as pessoas não venham todas de dourado. Agora a festa branca então não engana, nunca, vai tudo branco. Olha, tu escolheste um macacão branco e depois acessórios dourados. Acessórios dourados. Sendo que escolheste esta indumentária branca, mostra-nos os teus apontamentos dourados. Ui, não sei se tem tempo. Relógio, anéis, brincos, colar, pulseira, sandálias. Quando o dress code diz gold, o que é que um homem veste? Veste, veste, mas não se vê, mas veste. Ai, mas trazes uma peça dourada. Trago. Trago. Trago, a minha mulher pode comprovar. Portanto, já sabemos que quando o dress code diz gold, tu vens a rigor. Vens a rigor, venho. Se alguém chegar ali à porta e não tiver um apontamento dourado, é barrado? Não é barrado. Claro que não é barrado, mas leva logo com o nosso logo. Temos autoculantes e como o logo é dourado, nós perdoamos. Se alguém perguntasse a Marta como é que eu ia vestir hoje, eu mandava uma foto à tua. Quais é que são as grandes novidades do Tamariz neste ano? Olha, primeiro o nome, não é? Tamariz Ocean Club. Depois, uma nova decoração, como vocês podem ver. É um conceito completamente diferente, vai estar aberto de dia e de noite. E eu acho que depois todas as temáticas, todo o conceito da casa vai falar por si só e vai mostrar às pessoas as grandes diferenças deste ano. As grandes noites de verão são aqui. Tchau! Amém.